Mais de 50 jogos transmitidos para você, desta sensacional Copa Rio, a melhor dos últimos anos, como realizadas por aqui. Bom, lá no centro do campo, o árbitro fez o sorteio, o capitão do Botafogo venceu o sorteio. Escolheu o lado direito, o Botafogo, portanto, ataca para o lado esquerdo, o Flamengo dá a saída nesta partida. Vamos confirmar para você como vão começar Botafogo e Flamengo. Vamos saber primeiro o time do Flamengo. 1 Zé Carlos, 2 Jorginho, 3 Aldair, 5 Zé Carlos II, 4 Leonardo, 8 Ailton, 6 Dúzia, Renato, 10 Ico, 7 Alcindo, 9 Bebeto, 11 Zinho, técnico Terê Santana. Aí está o banco, 12 Cantarelli, 13 Rogério, 14 Marquinhos, 15 Sérgio Araújo, 16 Nando. Vamos saber agora o time do Botafogo. Ricardo Cruz, 1, Josimar, 2, Wilson Gotardo, 3, Mauro Galvão, 4, Marquinhos, 6 Dúzia, Carlos Alberto, 5, Luizinho, 8, Vitor, 9, Maurício, 7, Paulinho Criciúma, 10, Gustavo, 11, técnico Valdir Espinosa. O banco de reservas, 11 Gabriel, 13 Mangol, 14 Vanderlei, 15 Milton Cruz e 16 Mazolinha. Árbitro da partida, Walter Serra. Seus auxiliares. Bandeira vermelha, Pedro Carlos Bregalda e bandeira amarela, Paulo Roberto Chaves. Vamos aqui ouvir o técnico Valdir Espinosa, que está aqui com o seu cigarrinho. São oito cigarros para regular mesmo, Espinosa, é camisa branca. Pode ser que hoje tenha mais cigarros ainda, né? Porque é, cada jogo que passa é mais importante, mais decisivo. Está sentindo que vai sair campeão daqui hoje, Valdir? O adversário é forte, tem que ser respeitado. Quer dizer, o título é uma consequência do que fizermos. Vamos torcer para que a gente faça as coisas e nós tenhamos sorte para aí. Tudo pronto, vai começar mais um jogo da decisão sensacional da Copa Rio. Sai o Flamengo, começa! Aí o trabalho de Ailton. Escorreva o jogo para Alcindo. Vitor aperta na marcação. Apareceu o Renato para o Jorginho. Luciano Bebeto. Bola escapuliu, chegou fácil para o trabalho do Ricardo Cruz. O jogo começa quente. Jogadores mostrando muita disposição. Criciúma dividindo com Aldair, a sobra do Maurício. Chegou o Zico, tirou no pate e rebate. Luizinho divide por ali, divide o Criciúma, acaba cometendo falta. Determina Walter Senra. Atida rapidamente. Aí o Aldair. Dava o contato para o Renato, foi desarmado. Gustavo se atrapalha, cai, mas sopra a falta na entrada do Bebeto. Determina Walter Senra. Mauro Galvão. Trabalha com Wilson Guadardo. Aí o Flamengo. Leonardo. Trabalhando com Ailton. Tem jogada aqui na direita com o Jorginho. Preferiu voltar com Leonardo. O Zinho já se desloca para a esquerda para apoiar o avanço do Leonardo. Aí recebe. Leonardo passa por ele no overlap. Ele é pressionado pelo Josimar. Criciúma, a bola sobra atrás para o Zé Carlos II. Renato trabalhando. Ailton. Foi legal a jogada do árbitro. Olha o contra-ataque do Botafogo puxado pelo Vitor. Ele olhou para a esquerda e viu o Gustavo. Já está pressionado e empurrado pelo Ailton. Foi empurrado. Mas o árbitro disse que valeu. Ele tinha desequilibrado antes. É o aceno que faz o Walter Senra. Dividida de Jorginho. Ele aperta de novo ali. Pega. Bravaler o Luizinho. Ele fica caído no gramado sentindo ali a coxa esquerda. E o Walter Senra deu o seguinte a vida ao Jorginho. Na próxima, cartão amarelo. O Jorginho já tem um cartão amarelo. Nessa altura o Jorginho está lá. Cada um por si, Deus por todos. Mauro Galvão refuga. A todo mundo marcado. Ele só tem atrás o Wilson Gotardo. Ele lança na frente buscando o Gustavo. Corte do Jorginho. Bola caindo para o Bebeto de cabeça. Tentando ali o Zinho. Bola sobrou para Josimar. No bate e rebate. Jogadas estão sendo disputadas com bastante dureza. Quando nós temos três minutos no primeiro tempo. O placar do Maracanã está escrito. Zero Flamengo. Zero Botafogo. Olha o Aldair. Está na área. Bola tocou no Marquinhos. Sobrou para o Alcindo. Aperta a marcação ali o Luizinho. Bola sobrou para o Gustavo. Deixou. Aí no contra-ataque. Bola chegando para Criciúma. Gustavo já pede na frente para ele. Estava em jogada legal. Saiu da marcação do Zé Carlos. Sofreu a falta. O Zé Carlos segundo chegou e cometeu a falta. Aí está a marcação do árbitro. Volta a cena. Sem dúvida alguma. Agita a torcida do Botafogo. Cobrança do Marquinhos. Você vê. Aí o Zico. O Alcindo. Bola explodiu em cima do Alcindo. No bate-rebate sobrando ali para o Criciúma. Já está tudo paralisado. Ele estava impedido. Estava impedido porque houve um toque antes do Vítor. Aí está o Walter Serra apontando para o chão. Bola para o outro lado. Aí está correta a marcação do árbitro. Paulo, só uma palavra define esse início de jogo. Fúria, hein? Que fúria dos jogadores, hein? Espero que eles não confundam muita garra com violência. Aldair. Tem um Jorginho aqui na direita. Você vê no vídeo aí, ó. Bola para ele. Pressionado. O Zico pediu no meio. O Alcindo chega. Ele tenta na frente o deslocamento do Bebeto. Acompanhado pelo Mauro Galvão. A bola se perde. É só. Lateral para a equipe do Botafogo. Marquinhos. Repõe para o Gustavo. O Jorginho antecipa. Ficou sem a bola. Zico chega. Falta do Gustavo em cima do Zico. Olha o Jorginho. Tem espaço. O Marquinhos estava na bobeira marcando o Alcindo. Olha o Jorginho. Ainda o Marquinhos. O Jorginho buscou a linha de fundo. Chutou muito forte. É apenas... Bola vai. Agora sim saiu. Tiro de meta para o Botafogo. Quando nós temos 5 e meio no primeiro tempo. O placar do Maracanã está aí. Zero Flamengo. Zero Botafogo. O goleiro do Botafogo parece que repete. A mesma estratégia do domingo. Ganhando tempo em toda a reposição de bola. Vai ver. Tomou muita distância. Agora sim, olha. Gustavo dividindo com o Jorginho. Vitor divide ali no meio com o Zinho. Agora é Carlos Alberto dividindo com o Ailton. Bola acaba sobrando para o Gustavo. Paulinho Criciúma. Aldair está em cima. Aldair no carrinho. Falta do Paulinho Criciúma. Falta. Falta em cima do Aldair. Não adianta não, Criciúma. Você quando perdeu o equilíbrio, você empurrou o Aldair. Você estava com a bola dominada, mas não viu. E entre os dois tem uma rixazinha aí, hein, Paulo? No último jogo, o Paulinho acusou o Aldair de ter cuspido no seu rosto numa disputa dentro da área. Lá vai o Flamengo. Falta do Josimar em cima do Renato. Aldair. Já é Carlos segundo. Ele tem o Ailton no meio, o Zico. Preferiu o Zico. Já apertou a marcação ali. Você viu o Luizinho. Chegou o Josimar no meio. Recuou de longe para o Ricardo Cruz. É posição do Ricardo Cruz. Criciúma dividindo. Ali com o Zé Carlos segundo. Melhor para o Zé Carlos segundo. A bola cai para o Zico. Apertado pelo Vitor. A bola se perde o lateral do Flamengo. Aí você vê o Jorginho. É posição jogando com o Aldair. Ele tem o Zé Carlos segundo ali do lado. O Renato se apresenta mais na frente, no meio. Ele olha do outro lado. Faz o lançamento. Olha o Bebeto. Josimar está em cima. Empurrou. O árbitro interpretou como uso de tranco. Ombro a ombro. E deu tiro de meta para o Botafogo. Aos oito e meio no primeiro tempo. O placar continua. Zero para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Zé Carlos e Paulinho. Criciúma. Olha o Bebeto. O Criciúma apoiou no ombro do Zé Carlos. Muita paralisação na partida, Márcio Guedes. Não, tem pouco espaço aí. Está todo mundo entrando para rachar. Está difícil de jogar para as duas equipes. O Flamengo tentando um toque de bola melhor. Mas até agora o jogo está inteiramente amordatado, eu diria, pelas duas equipes. Aí você vê o lateral do Flamengo. Leonardo jogando para o Zé Carlos Segundo. Zinho tentando aí o Bebeto no meio. Eita, que balão que o Vítor deu, mas foi involuntário. Vai o Flamengo. Chegou o Botardo. Bóra do Renato para o Zico. Saiu do Josimar. Olha o Zico. A jogada na área. A bola se perde apenas. Tiro de meta para o Botafogo. Quando nós temos 10 minutos no primeiro tempo. Toque de cabeça do Jorginho. Robiou o Luizinho. A bola sobrou. Guailton trabalhando com o Renato. Alcindo toca de primeira para o Jorginho. Está cumprido. Ele devolve assim mesmo para o Alcindo. Deu certo. Olha o Renato pelo meio. Zico e Bebeto na área. Ele prefere a jogada para a chegada do Leonardo. O Zinho ainda toca na bola. Agora sim o Leonardo. Olha a cabeçada. Apressou ali. O Bebeto na bola se perde em tiro de meta. O Flamengo tem uma postura um pouco mais ofensiva e natural. E está chegando mais a área do Botafogo. Mas ainda tem perigo. Repetindo mais ou menos aquele primeiro jogo. Já Carlos não quer brincadeira. Bola para frente. Chega o Gotardo. O Bebeto está em cima na marcação. Gotardo faz o giro. Joga para a área. Olha o Alcindo chegando. Não dá trégua para o Ricardo Cruz. Ele abriu espaço para a saída de jogo do Marquinho. Mas o Zico já está por ali. Luizinho. Tocando de primeira para o Gustavo. Aí o Tom já está em cima. Chega também Jorginho. Chega Renato. Gustavo não tem jeito. Atrasa o jogo. Marquinho. Bola toca ali no Alcindo. Lateral pertence ao Botafogo. É o Marquinho. Mauro Galvão. Gotardo deixa a bola chegar de novo até o Ricardo Cruz. Gotardo. Carlos Alberto de longe faz sinal para ele ter tranquilidade. Aí ele rola do lado para Mauro Galvão. Flamengo dá espaço a essa altura. Resolveu esperar o Botafogo avançar. Mauro Galvão tenta o lançamento para o Marquinho. Incumprido é só lateral. Mudou de repente. Você viu o Flamengo recuou. E nem com vela acesa meu chapa. Será que não vai dar certo? Ei Marcio. O Flamengo está caindo muito para as laterais. Como mais ou menos o Zico andou falando antes. O Botafogo joga o Maurício mais para o meio do ataque. Com o Josimar. Quando o Botafogo tem posto de bola. Ele se concentrando mais para fazer o ataque para a direita. Houve algumas mudanças de posicionamento aí. Os dois técnicos querendo confundir um ao outro. Mas agora está um bolo em campo assim. É difícil de destrinchar. Exatamente. Uma alternância de posições muito grande. A dizer o esquema das duas equipes aí. Com várias alternativas táticas. São as estratégias. Não é? Trabalho do Renato. Aldair. Ele tem o Ailton ali no meio. Ele prefere avançar. Lançando o Jorginho. Olhou o Alcindo. Está mais na frente. Tocou. Tentou o overlap. Recebe. Marquinho. Joga em cima do Alcindo. Lateral favorece ao Botafogo. Quando nós temos 13. Você aí de novo, hein? 13. Primeiro tempo de jogo. Placar está aí. Zero para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Josimar. Jorginho. Josimar. Wilson Gotardo Está cumprido o lançamento, ficou fácil para o Zé Carlos Aí puxando aí o Zinho Bebeto Amarcado ali pelo Vitor Alcindo Livrou do Marquinho Divide com o Gotardo, bola para a área Chegou Mauro Galvão, houve toque de mão da Walter Serra A falta é perigosa Toque de mão, Carlos Alberto passou a mão na frente e tocou na bola Foi o suficiente para desviar da trajetória E a torcida até desrico Está um pouquinho longe, mas é uma falta perigosa O Flamengo está um pouco melhor que o Botafogo Que não consegue fazer os lançamentos para o Maurício E o Flamengo hoje está assim mais móvel o esquema Está chegando agora com um pouco mais de facilidade Vamos ver quem vai bater aí, né Paulo? Aí você vê a barreira, Carlos Alberto Gotardo, Criciúma, você vê o goleiro Ricardo Cruz Barreira de cinco jogadores Ao Zico ali Você vê o próximo dele está o Ailton Mais atrás Leonardo E mais atrás ainda, você não vê no vídeo, o Aldair Vamos ver quem bate Ao Zico Olha o Maurício Josimar Tentava na frente O corte do Ailton Zico dividindo com Carlos Alberto Aí o Bebeto com Gotardo Sobra do Leonardo Toca de primeira Renato Josimar tomou Vai ele Sofreu falta Ao terceiro Manda parar e repetir tudo Quando nós temos 16 no primeiro tempo O placar do Maracanã Está escrito Zero Flamengo Zero Botafogo Ao Flamengo Ao Zinho Josimar está em cima Bebeto, Zico, Alcindo Está todo mundo na área Ailton Ao Zico Tentou abrir espaço Quando ele enfiou Estava ali o Vitor Paulinho, Cristiúma Maurício correu Olha o lançamento Zé Carlos Jogando o basquete Leva uma vaia da torcida do Botafogo E levou também o cartão amarelo É o segundo cartão amarelo Do Zé Carlos II E aí, João O que é que está te parecendo? O Flamengo está A 90 O Botafogo está a 9 O Botafogo está esperando Jogar só no contra-ataque E só fica inacerta Ainda não trocou dois passos O Flamengo está mais Mais impetuoso, digamos Mais veloz, né, João? É, mais veloz Claro Fora disso, né? De repente Chegou por ali o Leonardo A bola se perde em lateral Que favorece ao Botafogo É, vê o Vitor ali Zico, Renato Luizinho vai chegando Josimar Vai lá pra Recolocar a bola em jogo Josimar Ailton Dividiu ele com o Luizinho Houve jogo perigoso do Luizinho Quando nós temos 18 no primeiro tempo Flacar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Jorginho Renato Através do Jorginho Ailton está no meio Ailton bobeou A bola passou Para o Zé Carlos Segundo Calda de bola ali Para o Zico Olha de bicicleta Buscando a subida do Leonardo Chegou Maurício Tirou o Leonardo Da jogada Paulinho Criciúma Barrado pelo Zé Carlos Segundo Ailton Renato Aldair Alcindo pede na direita Ele mandou ele correr Sobe Alcindo Que por aí Fica difícil Caindo Aldair Lá na esquerda Está subindo Leonardo Bola comprida Divide com Josimar Melhor para o lateral Do Botafogo Tirou limpo É o Maurício Criciúma Corre no meio Marcação é do Zinho Luizinho Carrinho do Renato Que não deu em nada Gustavo Olha o Marquinho Aqui na esquerda Gustavo Agora que ele deu na área Marquinho faz o cruzamento No segundo pau Nas mãos Do Zé Carlos Prendeu demais A bola Gustavo Já havia também A marcação De impedimento Do Paulinho Do Paulinho Criciúma É mas De qualquer maneira Né Paulo Apesar desse impedimento Talvez o ataque Mais perigoso Até agora Contra ataque Alcindo Acaba sofrendo falta Quando nós temos 20 no primeiro tempo Olha a dividida Do Josimar Aí com o Zinho Chega também o Vitor Ailton Ele tem o Jorginho Na direita E o Alcindo Preferiu o Alcindo Jorginho Tá livre Olha a jogada É perigosa do Flamengo Bebeto Pediu na área Cruzamento Rasteiro Bebeto Olha lá Confusão Bate pra fora Olha Chega aí o Tom Explode em cima Do Josimar Bola do Flamengo Ainda Leonardo Explode ali Olha o Alcindo Tinha toda a condição Alcindo Jogadores do Botafogo Reclamaram impedimento Mas não houve nada O Ricardo O Ricardo Cruz cai E o Walter Muita chance Chegou Todo mundo Marcando A confusão O que houve aí Alcindo Acho que torcei o tornozeiro Vamos ver Vamos saber do Dr. Zé Luiz Rumpo Ele torceu o tornozeiro Só um minutinho Não vai dar não Vamos examinar Quem já está no aquecimento É Sérgio Araújo É Pode mudar até A estratégia de jogo É Como diziam os antigos Paulo É uma faca de dois gumes Porque o Sérgio Araújo É um ponto autêntico É veloz Vai jogar em cima De um Marquinhos Que é um ponto fraco Hoje Da defesa do Botafogo Agora ele marca menos O Alcindo Fica lá no meio Batalhando Quer dizer Bem já voltou o Alcindo Vai ficar sob observação É vamos ver Está mancando ali Cada coisa repõe Aí você vê Criciúma dividindo Com o Jorginho Zico Aldair Você vê a inversão O Aldair está de lateral E o Jorginho Ali pelo meio O Aldair se atrapalha Apertado pelo Gustavo Olha o Criciúma Correndo junto do Aldair Flagueiro do Flamengo Boa forma Já Carlos II Está jogando com o Zinho Você vê aí Sérgio Araújo No aquecimento Jorginho Tentava o Aldair O corte O Marquinho Gustavo não domina O Sindo insiste Vem ali Luizinho Cai para Paulinho Criciúma Domina Vitor Só tem o Maurício Na direita Para ele Antecipação do Leonardo Retoma Carlos Alberto Já houve falta Agora sim Vai entrar Sérgio Araújo Já tinha havido a marcação de falta Do Leonardo Assinalada pelo Walter Senra Mauro Galvão Botafogo se projeta agora mais um pouco Só tem dois jogadores atrás Gotardo e Mauro Galvão Regou ali o Alcindo ainda por cima Espirrou a bola E o Telê Faz sinal para ele sair Mas era hoje Não durei tempo Agora o Alcindo Aí o Telê mandou entrar rápido Aí vê O Alcindo Sai mancando Mas ele torceu o pé Naquela tentativa Que a bola sobrou E ele arrematou para fora Pé ficou preso no chão E o corpo girou em cima Do tornozelo Gustavo Jorginho Curioso né Paula Que o Cido Flamengo Comemorou Essa Saída do Alcindo E a entrada do Sérgio Araújo Foi empolgada né É uma alternância né Como você disse Diminui o esquema de marcação Aumenta mais a ofensividade Vai depender do que ele mostrar no jogo Vamos ver se ele justifica a expectativa De repente o telefone Até tem instruído a ele A não se projetar Diz assim Olha eu quero você atrás E tal É tem que marcar Um jogo desse Não pode ficar Amorcegando aí né Vai ver o Zico Vitor chegou fazendo falta Você vai ver o Zico Jogou a bola em cima do Vitor Olha lá Olha o que o Valter Senra Vai fazer ali ó Olha a bronca Não quero Não admito E pintou cartão Cartão amarelo Para o Vitor Esse é o segundo cartão dele O Vitor não está pendurado Com dois cartões Aí o Zico olhando Para um lado Para o outro Ele tem um Aldair Solto aqui na direita Na frente está todo mundo Marcado Ele refuga outra vez Aí Agora que ele lançou o Aldair Mobeou o Gustavo Aldair tenta evitar O Gustavo retoma Lançou o Criciúma Aí chegou o Jorginho Para ocupar o espaço E derrubou o Criciúma Quando nós chegamos a 25 No primeiro tempo O placar do Maracanã Está escrito Zero Flamengo Zero Botafogo Olha Tem que ter coração Para acompanhar esse jogo Olha só O Valter Serra Está correndo atrás do Vitor E o Vitor O Vitor está arrumando O jeito de ser expulso O Valter Serra Conversou com ele A distância Agora exige Que o jogador Venha bem pertinho Olha a bronca Que o Valter Serra Dá no Vitor Olha Não vou perdoar mais A próxima Vai mais cedo Para o vestiário Falta cobrada Pelo Marquinho Buscando Criciúma No bate e rebate A bola acaba sobrando Para Sérgio Araújo Marquinho chegou Cometeu falta Jogou o corpo Em cima do Sérgio Araújo Que veio parar Aqui fora do campo Agora se o Bianca Quiser realmente Aplicar a lei certinho Vai ter que dar Muito cartão amarelo Nesse jogo E até o vermelho Tem gente já começando A apelar no jogo Dos dois lados O jogo está se tornando Meio violento O Flamengo vai Bola para o Aldair Jorginho na direita Pede jogo Ele preferiu Ailton Tomou Gustavo Marquinho Metendo de trivela Na frente Abaura o Galvão Brigando com Jorginho Recua o jogo Para Ailton Fazia ali a cobertura Aldair Jorginho Olha o Bebeto Saiu Da volta do Josimar Deixou com o Zinho Leonardo Recua o jogo Para Zé Carlos Segundo Toque do Zico Para Jorginho Tem Sérgio Araújo Na direita E para ele Bola bateu No Marquinho Voltou para o Sérgio Araújo Jorginho De volta Ailton pediu ali do lado Ele prefere atrás O Aldair Agora sim O Ailton Se posiciona melhor Recebe Criciúma está na marcação Ele vai voltar o jogo Com o Aldair Ou então avança Chega Sérgio Araújo Pede jogo Recebe Tem na direita O Jorginho Para ele Lá na área O Bebeto pediu jogo Cruzamento Antecipação ali No corte de Vitor Marquinho não evita O lateral é do Flamengo Ailton Paulinho Criciúma Bola do Aldair Ele bate forte Preferiu o cruzamento Buscando Leonardo Cortou Josimar Bola chega para o Maurício Já está todo marcado O Batafogo Impressionante O gás do Flamengo Vai o Maurício Marcado aí Peluzinho Carlos Alberto Vitor Luizinho Paulinho Criciúma Pediu para o Marquinho Avançar e jogou Para ele disputar Com o Sérgio Araújo Sérgio Araújo No carrinho Está marcando O Sérgio Araújo Que não é a característica dele Marcos O Paulo Está todo mundo Marcando Os jogadores Não vão ter fôlego Para esse tipo de jogo Em 90 minutos não É impossível O Paulo Está uma loucura O jogo Está todo mundo Correndo o campo todo O tempo todo Jorginho ali Por trás Puxou o Gustavo E deu Uma alavanca Por isso a volta Aí marcada Pelo Walter Serra Cobrança do Marquinho Olha o Zé Carlos Gritando para a área Pedindo a marcação absoluta O Luizinho está livre Ali na entrada da área Ele prefere o cruzamento Confusão ali A bola ia sobrando Para o Maurício Perto o Leonardo A lança na frente A lança na frente O Valzinho Está impedido Olha Para mim não estava não Foi no aceno do Gotardo Que o Bandeirinha deu Pedro Carlos Bregalda Pisou na bola Eu discordo de você Falar Acho que estava saindo Da posição de impedimento Exatamente o que aconteceu Marcos Exatamente Está seguindo Josimar Paulinho Criciúma Falta Quando nós temos 29 Primeiro tempo O placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Ao Maurício Josimar Tentou o cruzamento Bateu no Leonardo O lateral favorece Ao Botafogo Josimar tentando o jogo Para a área O corte de Leonardo Ailton tentou na frente Mauro Galvão Vitor Olha o espaço vazio Para o Maurício Cruzamento de primeira Luizinho chegou na área Chegou primeiro Ailton A bola soprou Para o Maurício De novo Tentou a finta Não consegue Saiuzinho Olha o Zico Refugou Sérgio Araújo Divide com Marquinho O árbitro da falta Do Sérgio Araújo Quando nós temos 31 no primeiro tempo Olha o Botafogo Resposta do Jorginho Marquinho Josimar Bola caiu para o Vitor Devolve para o Josimar Mauro Galvão Pediu o jogo Maurício Já Carlos está em cima Já Carlos Chega Leonardo Também no carrinho Lateral favorece A equipe do Botafogo 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 toda vez Que a bola sai Ele vai ganhando Um tempinho Você vê a tranquilidade Que chega o Josimar É uma tática É porque o empate De certa forma Favorece Para outro jogo Para enervar um pouco O Flamengo Precisa muito do resultado Bola para frente Joga o Zé Carlos Comprida Se perde em lateral Aos 32 e meio Primeiro tempo O placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Botafogo Dentro na frente O Maurício Antecipação do Leonardo Caiu para o Zico Jogando aí com o Renato O carrinho do Vitor Paulinho Cristiúma Marquinho corre na esquerda Ele já está marcado ali Pelo Bebeto Falta 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 Bebeto empurrou Torceda do Flamengo Baia Mas não teve nenhuma Duíla Luizinho Agora deu a bola Simão Bebeto Quer levar Toma Falta a Serra Pedindo calma Já Carlos II Cortando Passou do Carlos Alpera E do Bebeto Mauro Galvão Vai recuar de longe Está na cara Bola do Ricardo Cruz Aos 33 Primeiro tempo Para o placar Zero Flamengo Zero Batafogo Bola do Carlos Alberto Jogando para Josimar Jogando para Josimar Um lance importante Foi vacilo do Botafogo Houve um erro Houve uma demora muito grande na volta O Flamengo tinha um jogador a mais Que é raríssimo Pela primeira vez aconteceu Rispal O Flamengo tinha um jogador a mais no ataque Mas houve precipitação É o Gustavo O Gustavo não se esqueça Está fora de campo Isso desarticulou O que houve doutor Só com os olhos mesmo Aí portanto Uma pancada no joelho Gustavo já está autorizado Vai voltando para o campo Marquinho protege a saída Você vê o técnico Aldirio Espinosa Ih rapaz Ele está agitadão Já está com outro cigarro aceso Gustavo Aldair está dando duro O Jorginho também Carlos Alberto Gustavo ficou caído ali Você vê A queixa dele era a seguinte Quando movimenta A perna O joelho dói Marquinho Jorginho cortou Bebeto para o Sérgio Araújo É na jogada que o Sérgio Araújo gosta Para o Bebeto Vai chegando do outro ladozinho Cortou o Josimar Zico colocou com muita categoria Para o Jorginho Pode sair O chute Bateu no Maru Galvão Marquinho Pica para frente Gustavo está É não vai dar para ele não O Mazolinha já está Conversando com o Espinosa Ailton rolando Para o Zé Carlos II Bola muito comprida Boa tarde Protege a saída do Ricardo Já vem o Mazolinha Quando nós temos 37 Primeiro tempo O placar do Maracanã Está escrito 0 Flamengo 0 Botafogo Ricardo Cruz Repõe Bola do Aldair Aí o Jorginho Zico Saiu do Vitor Rolou para a subida Do Leonardo Passamento Na área Aratura Não tem Canóis Quase Um gol contra O Ricardo Cruz Buscou A torcida do Flamengo Se levantou Que perigo E vai entrar o Mazolinha Camisa 16 E aí Mazolinha Beleza Vamos lá Gustavo Vamos firme Mazolinha 16 No lugar de Gustavo 11 Muda também O Botafogo Por problema De contusão Manteio cobrado Saiu o Ricardo Cruz A sobra do Mazolinha Abriu o jogo Para o Maurício Está cumprida A bola se perde Olha o Vitor Carlos O segundo Dominou Ele tem o Aldair Aí do lado Já o Ailton Pede no meio O Zico Na meia esquerda Na meia direita Antecipação Aí do Luizinho O Zico retoma Mazolinha chegou Jogou o corpo Em cima do Zico É falta Paulo O jogo Está ainda Um jogo bonito Agora O Flamengo Está num ritmo Assim Impressionante Parece que agora Está caindo um pouco O que é normal É até humano Mas a verdade É que apesar Da pressão maior Muito maior Que o Flamengo Ainda não deram Nenhum chute Em gol A não ser um chute Bola parada O Zico Luzogo Lá vai Zinho trabalhando Com o Ailton Leonardo Está ali do lado Para ele Através o Ailton Leonardo Pega o rebote Do Josimar Maurício Estava no lance Ali também Apertado pelo Vitor O árbitro Determina a falta Contra o Flamengo Volta a serra Paralisa Aí a falta Para o Botafogo É assim Como o Sérgio Araújo Do Flamengo Mas a linha Pela esquerda Também na opção De velocidade É um jogador Meio coringa Bom para contra-ataque Embora na conclusão Ele às vezes Seja assim Meio maluco E tal Mas de qualquer maneira Pode ser bom Para o Botafogo Olha o Leonardo Olhou para a área Viu a movimentação Do Renato Do Bebeto Tentava o Bebeto Corte de Mauro Galvão Mas olhinha Apertado pelo Jorginho Aí o Sérgio Araújo Tentando para o Jorginho Jorginho já foi empurrando Mas olhinha Volta a serra Marca Volta aos 41 Primeiro tempo Para o placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Ricardo Cruz Ganhou o tempo Que Corte Jogou para frente O Aldair responde Aí o Zinho brigando Com o Josemara Levou vantagem Renato Escorregou sozinho Vitor tomou Luizinho Maurício Corre pelo meio Foi pressionado Na entrada do Ailton Sobrou para o Jorginho Saiu do Mazolinha Olha o Carlos Alberto Vitor Mazolinha Corre na esquerda Bola para ele Jorginho em cima Sérgio Araújo Chega Topou para o Jorginho Recebe de volta Marquinho Jogou o corpo Falta Obstrução É tiro livre Indireto Você vê lá De braço levantado Volta a serra Sérgio Araújo Já cobrou para o Jorginho Recebe de volta Carrinho do Marquinho Sérgio Araújo Pipocou Tirou o pé Da jogada Carlos Alberto Ele tem o Wilson Gotardo Olha lá Para ele Vai jogar Atrás Para o Ricardo Cruz Olha Está na cara Botafogo Ganhando tempo 43 Mauro Galvão Outra vez O Ricardo Cruz O Ricardo Cruz Já Carlos segundo, responde Carlos Alberto Bola vai caindo para Sérgio Araújo, dividindo com Mazolinha Jogou atrás com Jorginho Paulinho Criciúma, Mazolinha para Marquinho Vitor, Mazolinha toca de primeira ao Botafogo Carlos Alberto, Josimar do outro lado Olha lá, para ele a antecipação do Leonardo Sofreu falta O árbitro deu falta do Leonardo, que levantou o pé Ele deu uma sola do Leonardo O Zico foi lá e disse para ele assim, que é isso? 44 e 16, que jogo nervoso Eu imagino você aí em casa, voando unha Acruzando aquele dedão do pé, hein? Fora do chinelo, hein? Tá nóis Josimar Wilson Gotardo Wilson Gotardo Olha o Zico, onde é que estava brigando Leonardo, tirou ali do Maurício Jogou para a lateral, que favorece ao Botafogo 44 e 50 10 segundos, hein? 45, volta a serra Cravado, termina o primeiro tempo Começa o segundo tempo Começa o segundo tempo, sai o Botafogo Criciúma para Vitor, atrás jogando com o Luizinho Josimar Amarcado pelo Zinho Carlos Alberto Renato no combate Ele atrasou outra vez para o Josimar Pode jogar com o Ricardo Cruz Torceda do Flamengo Vai picando papel e jogando para o alto Gotardo Gotardo olhou para o lado esquerdo Chegou Bebeto ali apertando outra vez o Ricardo Cruz Aí com o Mauro Galvão Gotardo Tem campo livre na frente É o Flamengo, você não vê Mas recua Só o Renato vai para cima para apertar Aí ele outra vez com o Ricardo Cruz Aí ele manda todo mundo para frente Criciúma passou da bola Já Carlos o segundo Responde o Luizinho Paulinho Criciúma Aí o Zico estica a perna Fala se perde o lateral do Botafogo Olha o Josimar aí Paulinho Criciúma Leonardo tocou Lateral do Botafogo de novo Outra vez o Josimar Olhou na frente Maurício se deslocando Tentou para ele O Zé Carlos fazia a cobertura Tocou No Leonardo Se perde outra vez o lateral É do Botafogo não Tocou ainda No Luizinho É posição do Leonardo Carlos Alberto usou o braço Para empurrar o Renato Está certo Walter Senra Marcando a falta Mas marcou Já pode parar aí Pode parar Daqui para o meio Ricardo Cruz Daqui para o meio Isso Foi mão Empurrou Aí o Zico Sim outra vez Zico Lá do outro lado o Aldair O Jorginho está avançado pela direita O Aldair já levantou a cabeça e viu Ó Jorginho Arriscou Só tiro de merda Ricardo Cruz vai ganhar tempo Aos dois do segundo tempo O placar do Maracanã está escrito Zero para o Botafogo Zero para o Flamengo Zico sentiu Paulo Foi naquela esticada de perna Que ele deu ali Exato Sentiu a batata da perna E já está Marquinhos aqui no aquecimento É ele esticou a perna Eu senti que ele foi demais naquele lance Que a bola acabou inclusive se perdendo A musculatura dele está Em precárias condições Porque foi pouco tempo de trabalho De recuperação Ele teve muito tempo parado Aí o Tom Olha o Sérgio Araújo aí Vai derivando para o meio Vitor já tomou Entregou errado Aí o Tom jogando para o Zico Lançamento buscando o Leonardo Corte de Josimar Paulinho Criciúma Devolve para o Josimar Leonardo estava em cima Carlos Alberto no meio Vitor Lá na esquerda Vai correndo o Marquinho Saiu o Joraújo Voltou e tomou E Zico agora fez sinal para o banco E pediu ao Tele Que pode esperar mais um pouco É Mostrou aí que está Tudo bem Bebeto Aí brigando com o Gotardo Tomou a frente Volvendo para o Zinho Na área está só o Renato Ele rolou Carlos Alberto sai primeiro Aldair É, mas o Marquinho já vai se dirigindo ali Para o túnel central Ah, o Tele manda ele voltar agora Você não está vendo aí Mas a gente está contando para você Óbvio falta Marca Volta a Senra É, está aí o Zico aí fazendo o sinal Dizendo para esperar um pouco Ainda dá para ele Aldo, nós temos Quatro minutos e meio Segundo tempo Placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Luizinho divide ali com o Zico A bola sobrou Para o Paulinho Criciúma Vitor está do lado Para ele Marquinhos corre na esquerda Ele já foi Apertado na marcação ali Pelos Arginho com falta Aí você vê o Marquinho no aquecimento Parece que está desfilando na escola de samba Braço erguido lá É todo pulante Já Carlos II saindo Aí eu estou entregando o jogo para o Zico Você vê o Zico mais recuado agora Vai para os lançamentos cumpridos Leonardo Olha o Renato corre no overlap Recebe Carlos Alberto na marcação Dividida Carlos Alberto toma a frente Leonardo tenta evitar a saída Ficou com Josimar Luizinho Leonardo marcando Luizinho deriva para o meio Josimar Maurício está no meio Paulinho Criciúma na direita Aí o Criciúma Maurício pediu na frente Veio no carrinho Zé Carlos II Josimar aí pronto Para a reposição Escarabola O árbitro mandando Chegar um pouco mais para trás Tentava Luizinho Desarmado Pola chega para o Zico Vitor aperta e tomou Maurício Criciúma está na área E o Mazolinha também Maurício levantou a cabeça Viu mas está apertado Carlos Alberto Ele tem o Mazolinha na esquerda Carlos Alberto Isso não é para você não A Tele não está gostando também Nada nada Embora o tiro tenha sido Do Carlos Alberto Quando nós temos seis No segundo tempo O placar do Maracanã está aí Zero Flamengo Zero Botafogo Aldair jogando aí com o Zico Tô aqui para o Bebeto Tem o Sérgio Araújo na direita Lá Pediu na corrida Nas costas do Marquinho Cobertura do Mauro Galvão Sérgio Araújo chegou primeiro Renato na área Deixou passar Chegou o Zinho Matou no peito Rolou o Bebeto Apertado ali Já na chegada do Vitor Mauro Galvão tocou para o Criciúma Maurício Mauro Galvão avança Você vê lá as pernas dele No alto vídeo Olha lá Maurício Criciúma está do lado Ele inventa o jogo sozinho Já Carlos segundo em cima Ele quando puxou para trás O Zinho já veio no desarme Leonardo Aí o técnico do Botafogo Valdirio Espinosa Não gostou do Maurício Que foi muito fominha no lance Falta do Criciúma em cima do Zinho Já Carlos segundo para Hilton O Maurício além de estar marcando mal Está um pouco egoísta É o maior perigo do Botafogo É o Maurício Precisa jogar mais para a equipe E a falta marcada contra o Botafogo Falta em cima do Jorginho Você vê todo o tempo do mundo Que o Ricardo Cruz vai ganhando O Tele 10 Mandou o Zico bater Você viu duas vezes Sinal de 5 10 10 é o Zico E a torcida escuta Nossa senhora O estádio está tremendo E a Cristóvão aqui já está Estando a sombra Vamos ver aí Vai o Zico Lançou ali na área O encontrão do Aldair Com o Mazolinha O Arthur disse que não houve nada Saiu o Botafogo no contra-ataque Mazolinha passou da bola Ficou para o Marquinho outra vez Mazolinha Contra-ataque perigoso Vitor pediu na frente Mazolinha Fominha bateu O Zé Carlos faz a defesa O Zé Carlos faz a defesa Marquinho Qual foi a orientação do Tele Oi? A orientação do Tele Fica junto na marcação junto com o Ailton Fica junto na marcação junto com o Ailton Não dá essa rasteira Ele ia ficar com espaço para bater O Ricardo Cruz abriu os braços Assim como disse Puxa O médico do Flamengo O Zé Luan E o Carlos Roberto Lancer O treinador Ficou para o Marquinho Tem que esperar mais uma vez O Zico cobrar a falta Aquela ele jogou Na ensaiada Ele tentava A penetração do Aldair E não deu certo Olha só a torcida Como é que acredita no Zico João Paulo Essa daí é para o Zico Porque está pertinho da meia lua E o banco fazendo sinal para o Marquinho Para ele voltar Vamos ver o Zico aí O Leonardo está ali também Mas é mais por pé direito Olha só a curva Daqui o Ricardo Cruz foi Mas ela passou Com perigo E o Zico está tirando a braçadeira Sinal que vai sair de campo Vamos rever a falta lá Olha o perigo Olha lá Passou raspando Já tirou a braçadeira Entregou o árbitro E vai saindo o Zico Para a entrada de Marquinho Faz sinal de longe para o Marquinho Vai garoto A informação do Paulo César Andrade O Ricardo Cruz Que deu aquele mergulho Está lá ganhando tempo Quando nós temos 11 minutos No segundo tempo O placar do Maracanã Não está escrito Zero para o Flamengo Zero para o Botafogo Ô Paulo É evidente que o Flamengo Tinha que fazer a alteração Porque o Zico não tem mais condições físicas O Marquinho pode dar mais velocidade Continuar mantendo a pegada Do Flamengo no meio-campo Agora vamos ver como ele vai se comportar É um jogador inexperiente Agora psicologicamente o Botafogo ganha O Zico é um jogador muito importante Para dar confiança ao Flamengo Vamos ver Chegou o Aldair ali A bola de lateral 11 No segundo tempo Olha o Mazolinha Entrou na área Cruzamento Maurício Do Botafogo Maurício Camisa número 7 Aos 12 Segundo tempo de jogo O Maurício O Maurício Deixa muita gente chorando Tem gente chorando No Maracanã A alegria da torcida do Botafogo Está ficando próximo Um título Que há 21 anos não pinta Olha só que festa Que loucura Ô Março Guedes Pois é Você viu a jogada do Mazolinha Foi muito boa Em velocidade Maurício acompanhou E foi muito frio Maurício Deu só um topzinho Com o jeito O Zé Carlos Tentou acompanhar Não conseguiu Botafogo no contra-ataque Logo depois da saída do Zico Recebe o golpe Desse gol Quer dizer Vamos ver agora A situação do Flamengo Fica meio delicada Vamos ver como é Fica o jogo Tá bom É agora o Flamengo Tem que partir Pra cima com tudo De um De dois De cinco O campeonato É do Botafogo Aí o Josimar Marcação do Zinho Lateral do Botafogo Antecipação Leonardo Mas o Josimar Cobrou errado Há reversão Não houve impedimento Impedimento Deu o árbitro ali Ele fez sinal De que O jogador saia Do impedimento Pra receber a bola Aí o Tom Lançamento Pra Sérgio Araújo Mergulha Gotardo E a torcida Do Botafogo Vai à loucura A do Flamengo Tá sentada e calada Aí o Tom Renato Aí o Marquinhos Sérgio Araújo Foi desarmado ali Pelo Carlos Alberto Pressionado ali O Renato Tomou pelo Flamengo Jorginho Olha o cruzamento Perigoso Bateu forte O árbitro Dá saída de bola O Zinho não gosta Jogou a bola pro chão E aí vai pintar cartão Pra ele Exato É o terceiro cartão Amarelo do Zinho É Se houver terceiro jogo Se o Flamengo Chegar ao empate O show virá O Zinho não joga E botou a mão na cabeça O Zinho Pra que você jogou a bola No chão João Saldanha E aí É Um contra-ataque Do Botafogo E o Maurício Fez o gol Era a tônica Do jogo Flamengo atacando Atacando Botafogo Se defendendo Espirrou uma Não espirrou o taco Aí foi lá E fez o gol Um troço meio acidental Mas muito Comum em jogos Desse tipo O time atacando Atacando Não faz Leva Olha o Jorginho Armado pelo Vitor Aí o Dinverte O jogo Pra Leonardo Jogo com Zé Carlos Segundo Empurra na frente Buscando aí O Bebeto Apertado na marcação Pelo Botardo Criciúma Aí com tudo A bola espirra Lá longe Pro Zé Carlos Sai do gol Com o pé Tenta ganhar tempo Jogando com Zé Carlos Segundo Aldair Marquinho Com o Sérgio Araújo Faz a fita de corpo Em cima do Marquinho Mas a bola se perde O lateral É do Botafogo Olha o Aldair Movimenta Pro Zinho Bebeto Opa Botardo Deu Deu uma banda Deu uma banda Sim Botardo Tem nem que discutir Olha só Torcida do Botafogo Solta fogos Tá fazendo a festa O Gotardo Tá pau da vida ali Mas foi falta Gotardo Ricardo Cruz Pediu a formação De barreira Fechando ali O canto esquerdo Seu gol Ele tira a direção Da trave Pra ali colocar Naquela direção O último homem Bebeto Bebeto Tá ali o Renato Ailton Aldair Mais lá no fundo Jorginho virando de costas Vamos ver Luizinho O Luizinho Tá aí Pra catimbar Walter Serra Manda ele Pra longe Ele agora Vai medir A distância Mais pra trás Carlos Alberto Carlos Alberto Criciúma Vitor O Marquinho Estão ali Bola rolada Pro Bebeto Veio a batida Cima Do Ricardo Cruz O Leonardo Tantou de cobertura Veja por trás Só É uma jogadinha Ensaiada Um passa Pro outro Bola de cobertura Mas muito fraca Com efeito Aldair Marquinho Bola bateu ali No Walter Serra Tocou no Luizinho Sobrou de novo Pro Marquinho Zinho não domina A comprida Josimar Apenas protege Zinho evita Marquinho Chega Chega também O Vitor Agora Gotardo Se esforça A bola sobra Pro Luizinho Saiu da falta Na entrada Do Renato Vai o Luizinho Olha o Mazolinha Na esquerda Pedindo o jogo Lançamento Nas costas Do Jorginho Mazolinha Abreu Olha o cruzamento Corte do Leonardo Bola se perde O escanteio É pro Botafogo Olha Que baforada Hein Que alegria Tá esse banco Do Botafogo Espinosa Olha o Emil Pinheiro Calma Minha gente Calma Pelo amor de Deus E a torcida E a torcida Nossa Senhora Esse Botafogo Se botar fogo Brasil Afora Vai fazer festa Hoje Se continuar Esse resultado Cobrança Do escanteio Corte do Zé Carlos Segundo Josimar ali Bola sobra Pro Maurício Matou mal No peito Perseguido Pelo Marquinho Se atrapalha Todo o Maurício Bola sobrou Pro Marquinho Tá valendo Maurício Se atrapalhou Marquinho tocou Fazio Luizinho Bola do Zé Carlos Quando nós temos Dezoito Segundo tempo É Tele Placar do Maracanã Ninguém se manda Tá escrito aí Um Botafogo Zero Flamengo Leonardo Corte de Botardo Flamengo Tá cheio de pressa O Leonardo Vai descendo A escada aí Do Túnel Central Pede a bola reserva Porque Na arquibancada Os torcedores Do Botafogo Pega a bola A polícia Chega Olha só Que confusão Ninguém do Botafogo Quer dar a bola E joga pra cá E joga pra lá Vira uma pelada Na geral Olha só A galera faz festa E a bola assim Agora aparece Uma outra lá no campo Enquanto A moçada Tá aí doida Atrás da bola Já a partida Recomeça Leonardo Aí o Renato Marcado pelo Carlos Alberto Se equilibrou o Renato Carlos Alberto Parou a bola Opa Josimar Chegou duro ali Criciúma Bola se perde Lateral Já Carlos Segundo Cobrou Criciúma Foi lá em cima Do Aldair Serviço Pro Marquinho Outra vez Aldair Flamengo se organiza Ailton olha pra cima Olha pra frente Aí o Sérgio Araújo Recuado Bola tocou pro Luizinho Paulinho Criciúma Bola sobrou pro Leonardo Bebeto Carlos Alberto Maurício Tocando pro Criciúma Opa O Zacalo Chegou E deu uma trombada No Criciúma Volta a marca Volta a senra Aí o Marquinho Corte do Leonardo No bate-rebate Jogo Outra vez pro Sérgio Araújo Jogou em cima do Mauro Galvão Torceda do Flamengo pediu Bateu no corpo do Mauro Galvão Aldair Jogando pro Marquinho Zinho Leonardo Tá solto na esquerda Ailton tem espaço Sérgio Araújo na direita Pediu o jogo Ele trava Tá preso Zinho no meio Maurício na marcação Veja só Agora sim o Leonardo Aí ó Josimar Já tá em cima Cruzamento pro meio Marquinho Bateu Em cima do Ricardo Cruz É o Marquinho Chegou com muito perigo Veja só Matou e bateu É que a bola ainda Tocou amortecendo No Carlos Alberto Quando nós temos O 22 e meio No segundo tempo O placar do Maracanã 1 para o Batafogo 0 para o Flamengo Já Carlos segundo Jogando pra Aldair Antecipação do Marquinho Jorginho lança pro Sérgio Araújo Cobertura do Mauro Galvão Marquinho trabalha com o Vitor Aí bonito ali Mauro Galvão jogando Através pro Vitor Luizinho pede Marcado pelo Zinho E o Vitor escorrega Mas atravessa o jogo Pro Josimar Olha só Criciúma e Josimar Mais a direita Aqui Você daqui a pouco vai ver No canto direito do vídeo Aí ó Maurício Bola tocada pelo Zé Carlos O lateral do Batafogo Marcação segundo Pedro Carlos Pregalda Josimar Luizinho Carlos Alberto Josimar Zinho tá em cima aí ó Outra vez Carlos Alberto Vitor tá solto no meio Lá do outro lado tem Marquinho Prefere atrás com Mauro Galvão Bebeto esperava o recuo Pro Ricardo Cruz Ele tenta o lançamento Pro Mazolinha Corte do Jorginho Vitor Sobra do Marquinho Deixando pra Aldair Zinho Leonardo Outra vez do Zinho Carlos Alberto Aperta Bola do Ailton Girou o corpo Pro Marquinho Ele bate forte Mas tava apertado Pelo Vitor ali Jorginho Aldair vai chegando De trás Pedindo o jogo Bola Ficou na bobeira Apareceu o Marquinho Mauro Galvão Ia tentando Já tomou o Aldair Carlos Araújo Rolando o jogo Pra Ilton Marquinho Leonardo Ah Você viu aí Fala aí hein Goleiro Ricardo Cruz Por retardar o jogo O Bianca faz uma arbitragem Muito boa Num jogo Difícil Ele falou que é fácil Mas o jogo é difícil Botafogo lutando Contra o relógio A seu favor Claro Nessa busca Desesperada E emocionante Pelo campeonato Colocando o coração Em cima aí Tentando retardar o jogo E o Flamengo Aldair Zinho Marquinho A Ilton Deixando pra Aldair Jorginho deriva Pro meio Porra na frente Bola passou Passou do Renato Cortou Mauro Galvão Vitor Olha o lançamento Pro Maurício Tá cumprido É e nós chegamos A 27 no segundo tempo Pro placar do Maracanã 1 pro Botafogo Zero Para o Flamengo Ailton jogando Pra Sérgio Araújo Outra vez o Ailton Inverte o jogo Subida do Zé Carlos Segundo O Flamengo Vai pro ataque Vai o Zé Carlos Segundo De longe É só tiro de Meta Ricardo Cruz O Mazolinha Brigando aí com o Jorginho Toque foi do Jorginho Aldair tocando Ailton Renato Apertado pelo Mauro Galvão Tenta buscar Sérgio Araújo O Flamengo Falta Ailton Leonardo Leonardo Tentando aí pro Renato Bala sobrou pro Mauro Galvão Dá um bico pra frente Olha só Pra Carlos O segundo Falando pro Marquinho Leonardo Bala chegando pro Zinho Tá em cima dele O Josimar Aí o Zinho Aí Zinho Olha o cruzamento Da linha de fundo Perigoso Vitor Chega de qualquer maneira Sem brincadeira O Luizinho Joga pra lateral Marquinho Gabeto Sai do Luizinho Sai também do Criciúma Chega pro Ailton Olha o Leonardo Na área Tentou girar Chega em cima Da marcação Botardo Joga pro escanteio Que perigo Sofoco ali Pra zaga do Botafogo Agora Cobrança do Renato Fechada Tirou ali O Ricardo Cruz Maurício Vai chegando Pra disputa Junto com O Ailton Luizinho Arrepiando Com falta Olha só A cara do Zico Esse é o último Campeonato Que o Zico Disputa aí Pelo Flamengo Zinho Lançando na área Tentativa do Aldair Bola soprou Pro Josimar Porque O Leonardo Tinha passado O Bebeto também E o Josimar Não quer brincadeira Jogou pra lá Lateral É o Botafogo Recua demais Dá muito campo Ao Flamengo É preciso também Gastar o tempo Retendo um pouco A bola Sobre seu domínio Criciúma Zé Carlos Segundo Criciúma Houve falta O Zé Carlos Segundo Puxou Criciúma Pelo braço Aí o Maurício Quando nós temos Trinta No segundo tempo O Botafogo Se defendendo O Flamengo Atacando Com a diferença Que agora O Botafogo Tem um gol Mas o jogo Continua igual O Flamengo Aldair Maurício Tomou A risca de longe Só tiro de meta Aldair rolando o jogo Pra Hilton Renato Chegou o Luizinho Olha o Paulinho Criciúma do lado Chance do Botafogo O Luizinho pediu de volta Na área Tá comprida pra ele Do outro lado Tenta aproveitar Uma zolinha Faz falta Cima do Jorginho Ele atropelou O jogador do Flamengo Já Carlos Com pressa Bota a bola Em qualquer lugar Sai jogando Com o Leonardo Ailton Bebeto Entregando pro Marquinho Outra vez Bebeto Leonardo Se infiltra Ele prefere o Zinho Na esquerda Aí o Leonardo Tem o Ailton Aí do lado Bola pra ele Marquinho Tá mais do lado Pra ele Sérgio Araújo Jorginho Pede mais aberto Ele volta pra dentro Faz o cruzamento Buscando o Zinho Do outro lado O corte De Josimar Paulinho Criciúma Lançando o Maurício Ele já tem a marcação De Zé Carlos Segundo E também do Ailton Saiu do Zé Carlos Segundo Criciúma Pro Maurício De novo Ailton Tá só acompanhando Criciúma vai chegando Pra área Do outro lado Dá uma azolinha Vamos ver o que o Maurício Faz Chegou pra linha de fundo Armou pra cá Pra lá Invadiu a área Olha o Maurício Cruzou Pro Criciúma Impedido Não vale nada Não vai estar impedido O Walter Serra Não deu Mas o Pedro Carlos Bregalda Levantou a bandeira O Pedro Carlos Levantou E eu vi A posição irregular Do Criciúma Mas já valeu Hein Paulo É O Walter Walter Serra Deu as costas Pro lance Olha como é que Tá Torcida Do Botafogo Marquinho Tomou distância Carlos Alberto Se afasta Walter Serra Olha Marquinho Bateu Aos 34 No segundo tempo Sérgio Araújo Bola chegando Pro Leonardo Josemar Na marcação Ele faz novo Cruzamento Bebeto na área Cai por cima dele O Carlos Alberto Jogada natural Diz o Walter Serra Olha o contra-ataque Maurício Zé Carlos Tomou a frente Valeu o lance Leonardo Ailton Deixando o Zinho Saiu do Vitor Leonardo de novo Vale a marcação Do Josemar Leonardo pintando Xiii O Luizinho Chegou Errou a bola E acertou o Leonardo Walter Serra Diz que não houve intenção Avalendo Criciúma Deu uma boca No Zé Carlos Saiu Tá caído O Leonardo Levou no peito E deu uma cotovelada No Paulinho Criciúma É Começou a briga aqui Criciúma Tá caído Levou uma cotovelada E o Pedro Carlos O jogo tá muito tenso E o Pedro Carlos Corte de Mazolinha Marquinho Antecipa Aldair Mazolinha Confusão Ali cai daqui Levanta a bola Fica presa Walter Serra Paralisa E olha lá Olha só Epa Vitor chutou Aldair no chão Vamos ver O Walter Serra Tá parado de costas Olha lá Esperando Vamos ver O que é que ele vai fazer Vamos ver a pauta Ailton Jogou no abafa Ricardo Cruz Passou da bola Ficou pro Josimar Mas ele sofreu falta Aí ele vai fazer Serra 38 Segundo tempo O placar do Maracanã Será que não Meu chapo Olha o placar 1 pro Botafogo 0 pro Flamengo É Mas esse título Nossa senhora Torcida do Botafogo Tá toda Toda de pé Muita gente Com coração na mão Né Paulo São os minutos Patais Maurício Outra volta Josimar Luizinho Outra vez Josimar Pro Luizinho Bora se perde Lateral do Flamengo Quando nós temos 40 no segundo tempo O placar do Maracanã 1 Botafogo 0 Flamengo Valdir Espinosa Tá quebrando Um tempo De 20 anos Que esse time Não ganha um título Vai ficar Na história Esse técnico Bola pra área Corte do Aldair Já havia impedimento Do outro lado Do Marquinho Ih alá Bronca Do Anil Pinheiro Nossa O túnel do Botafogo Tá numa angústia Que tá danada Vão pedindo Pra todo o time Pra dentro da área 42 por 3 minutos Aí Botafogo Tá perto do título Cobrança do Jorginho Olha só a movimentação Na área Empurra daqui Empurra dali Olha lá Aldair se mexe O Walter Senra Vai se posicionar melhor Pra ver tudo de frente Autorizou Bola Tocou no Mazolim Ele não tinha distância Walter Senra Tinha que mandar repetir Marquinho sofreu falta Do Ailton Marca Walter Senra Vamos aproveitar aqui Pra ouvir o Espinosa Espinosa Título quase chegando Vamos esperar até o fim Ah o Espinosa Só acredita Depois que terminar Tem muita gente Que não tá acreditando Nessa história Mas a torcida Começa a acreditar O Ricardo Cruz Tá lá Faz a finta dele Ganha o tempo A torcida do Flamengo Começa a sair E a do Botafogo Olha só Que alegria Que coisa É campeão É campeão Tá gritando A torcida do Botafogo Tá contagiando Todo o Maracanã A torcida do Flamengo Referencia É um adversário São rivais As torcidas Se confrontam Mas Tem que se admirar Um time Que vai chegando A um título invicto 24 partidas Com essa Sem perder Olha o terceiro Marca a volta Contra o Flamengo Sérgio Araújo Vai em cima Para protestar 44 Ô Valdir Espinosa Tá por um minuto Valdir Espinosa Quantos cigarros Ele já fumou Olha como está A torcida do Botafogo Já temos informações Que o Zambódromo Está sendo aberto Pela Prefeitura Para que a torcida Vá para lá Comemorar O Valdir Espinosa Vai para a beira do campo Olha só Tá muito emocionado Paulo 44 e 40 Maulinho Criciúma Maurício Corre atrás A gente não vê Nem mais a bola De tanta gente Que está ali Olha o Criciúma Ou melhor Maurício Sofrando a falta Na entrada Do Zé Carlos II Atenção para o tempo 45 Olha o grito de campeão Da torcida do Botafogo Jogo Sofrando o Josimar Tirou o Aldair Sofrando o Luizinho Bateu Carlos Tem pressa Jogou para frente E realmente uma loucura Paulo Já tem fotógrafo Dentro de campo Jornalista Olha aí Quando termina a partida Botafogo Campeão Invicto O Botafogo O Botafogo O Botafogo 21 anos depois Dias de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tem também Tu és o glorioso Tu não podes perder Rebeu pra ninguém Outros esportes Tua filha Olha só Como tem festa Eu não sei Essa festa não vai acabar Paulinho Pala aqui Doutor Paulinho 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 Aqui para cima A gente da rede A gente da solidária Te contou Paulinho Aqui para todo Brasil Paulinho Volta a pouco Pra eu novinho Desde 1910 Eu quero que tenha alegria Do Botafogo Vem eu estou aqui Para o tempo guardado Vem eu estou aqui Você é campeão De pontificação Você é campeão Botafogo Pode chorar Gritar Olha a emoção De Paulinho Que coisa Você vê A imagem Do Creciúma Vamos ouvir aqui O Marquinho Qual foi a grande marca Do Botafogo Nessa Copa Rio Sem dúvida Para a determinação H Todo mundo Ajudando Um ajudando o outro Nós estamos 90 minutos De todas as partidas Do trabalho realizado Para todos os jogadores Que fez com que Cada um Vendesse o máximo Ninguém Sobre os esportes Tua vida está presente Voltando as cores Do Brasil De nossa gente A esclada do louco Um facho de luz Uma estrela Politária Te conduz Botafogo Olha o desabafo Dos votados Aqui É votado O campeão Desde Minha Lá boca Do Flamengo De federação De quem quer seja Que nunca De tudo No Botafogo No começo ao fim Só soframos humilhações Desprezo Com parte Indivíduos Indivíduos Em Botafogo E hoje Andamos a resposta Com um espírito iluso Superando Expectativa de muita gente Falo aqui Uma entrevista Com o Marzolinha Marzolinha Para derrubar E olhar para trás Vinha vir Eu acabecei muito bem Leonardo Não alcançou a bola De uma vez Sempre bateu O peito do gol É a coisa mais linda Do mundo Brincadeira Agora Paulinho Cristina Abraçando Emil Pinheiro Está do meu lado Eu acho que tinha que entrar Não se fez ano do sábado Com o Marcos Vai ser inscrito isso Que tinha que entrar Para dar esse título A essa maravilhosa Agora Paulinho Cristina Aqui Coimil Pinheiro Paulinho Volta por Voltar por Volta por Volta por Você viu mais que ninguém merece O que ele fez O que ele sofreu O que ele deu Você viu mais que ninguém merece O que ele fez É muito dele O Jefferson também Que está em Porto Alegre O Jefferson também é seu Emil O Cristina É um garoto Maravilhoso Agora Maurício Chega para abraçar O que ele É Entendeu só É um 21 Marcado Até a temperatura Que faz no Maracanã Nesse momento É de 21 graus É muita Coincidência Para um clube De tanta Superdição De tanto tabu Que é esse Botafogo Desde os tempos Do saudoso Carlito Rocha Com sua mascote Miriba Que entrava Com o time Dentro do campo Como o Carlito Lá no céu Deve estar Cantando Festejando A esta volta Olímpica Taça levantada Pelo seu Botafogo Paulo e várias Facções Tensidas Vão a general Teverino Hoje Colocar bandeiras Lá em homenagem Os dois ídolos Do Botafogo E agora Maru Galvão Vai mostrar A taça A Copa Rio Para a torcida Do Botafogo Ele Paulinho Criciúma Maru Galvão Estou levando A taça Aqui para o torcedor Também Tu és o glorioso Não pode perder Perder Sem ninguém Todos os esportes O arquivo está presente Com duas flores Do Brasil De nossa gente A estrada De novo Um poço De luz Estrela solitária Te conduz Botafogo Botafogo O campeão Seis de mil novecentos e dez O herói De cada jogo Tocam fogo O inimigo É que oeste Que há de ser Botafogo Botafogo O campeão O campeão Seis de mil novecentos e dez O herói De cada jogo O campeão É que oeste Que há de ser Botafogo 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 Daí a homenagem da Rede Manchete, o hino do Botafogo e diante de tanta alegria terá serguida É o campeão da Copa Rio 1989 E a manchete mostrou desde a abertura para vocês na Copa Rio Rodada por rodada, o sofrimento do Vasco, do Fluminense, do próprio Botafogo Do Flamengo, do Americano, do América, do Bambu De todos os clubes, do Porto Alegre, da Cabo Friente, do Olaria De todos que participaram desta Copa Rio 1989 Uma cobertura histórica da Rede Manchete para você O torcedor do Botafogo agora canta parabéns para você nessa data querida Que era o ventrão que gozava assistindo ao veneno Agora canta os parabéns para você nessa data querida Vamos ouvir A torcida não sai do Maracanã, você vê Da metade ali de cima Da arquibancada Aí ó Conto o Botafogo é, sai Olha, tem sambódromo aberto Tem o Morisco comemorando Tem a Avenida Rio Branco Já em festa Isso no Rio de Janeiro E por esse Brasil afora onde o Botafogo Também tem muitos e muitos torcedores A torcida não sai do Maracanã, você vê que não tem gente A estrada do Flamengo Não faz o que não Tu é uma estrela solitária que você conduce Obrigado.